O TBT do Popão de hoje, quem será que vai estar no nosso TBT? Enche a tela, play neles! Bom dia, bom dia, bom dia a toda a gente A lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo O secretário de esporte tá feio, ó o tipo do monitor que os caras tão usando aqui no computador Rapaz, isso aqui eu acho que o Fred Frist usava na época do Orkut ainda, ó E olha só, como todo brasileiro já tá afundado na M Se esse cidadão dá uns passinhos aqui e cair, já, já, literalmente ele vai se afundar mais ainda Olha só, estou aqui no bairro Jaime Campos, hein, Varzegrede Esse cidadão que tá ali no fundo, ele falou pra eu meter a boca pra ele Falei, não, não é por aí não, rapaz Eu em cima do telhado aqui da creche, comprovando e mostrando aí que as obras aqui voltaram a funcionar Olha só, o cidadão ali carregando telha, o outro ali levando ferro A senhora acredita que domingo vai acabar o planeta? Eu não, quem falou isso? A lua Nada mais Vou provar aqui que eu ajudei a fazer a creche aqui no bairro Então, ó aqui, a telha Vou colocar a telha aqui, eu sei colocar a telha Eu, eu estudei muitos anos pra colocar a telha aqui, ó Essa telha vai aqui, ó Aí, ó Ah, mas aí o senhor tá querendo justificar um problema técnico na TBO Com a falta de competência do senhor, secretário Não é por aí, secretário Ô secretário Gente, eu acho que o secretário falou alguma coisa de tomate cru Será que ele tá mexendo com feira? Agora eu vou ver se o secretário está aí Eu vim prevenido, lógico, né? Daqui, gente, é isso aqui que ele tá fazendo, ó Esse senhor tá fazendo isso aqui em Cuiabá Ele está fazendo exatamente isso Ele tá matando o gato Porque, segundo ele, incomoda ele na sua residência Olha só o que ele fez Agora é confirmar aí a sociedade protetora dos animais pra que tome providências Eu tenho o endereço, o local Caso queira também ter mais informações Entre em contato comigo Um grande abraço Ê, Arthur! O Arthur é o primeiro dizer Aí a vida dele melhorou, né, Jair? Primeiro dizer Eu dou um depoimento Hoje o Arthur não tá aqui no estúdio Porque ele tá produzindo uma matéria Como eu senti a falta do material do Arthur Nesses quase três anos que eu tive distante profissionalmente do Arthur O Arthur, e a minha fala não é pra cutucar nenhum outro jornalista O Arthur é um dos melhores repórteres que eu tive a oportunidade de trabalhar E pra minha alegria, nós estamos de volta trabalhando juntos Eu tenho no Arthur um respeito muito grande Nesse período que a gente teve afastado, distante, inclusive sem se falar E eu já disse isso pra senhora Muitos pseudo-colegas patrocinavam, inclusive incentivavam esse distanciamento, sabe Fomentavam essa discórdia Muitos queriam, inclusive, que a gente não mais se falasse Ficasse distante, profissional Graças a Deus que nós voltamos a se falar, a conviver nossas famílias E graças a Deus que esses mesmos que incentivavam a gente estar distante Que não mais trabalham junto E tomara Deus que nunca mais convivam profissionalmente comigo E que eu nunca mais os escolha pra trabalhar comigo Porque de caráter como esses aí Eu nunca mais quero conviver com gente como esses rapazes aí Que incentivavam a gente a ficar em conflito Então, voltando a falar do Arthur, é disparado um dos melhores repórteres investigativos Além de ser bom caráter, pai de família E dia 13 agora vai estar fazendo aniversário Eu não tenho dúvida em dizer Que acertei demais em voltar pra TV Cidade Verde Principalmente na volta de pedir pra chefia Igor Tax De tê-lo na equipe apresentando o programa comigo Arthur Garcia, monstrão dos bons Se você não tá inscrito no canal do YouTube, vai lá Tá chegando a 700 mil inscritos Um dia eu trago pra você quanto que ele fatura lá no YouTube Pro joio gordo ficar louco com ele aí 700 mil inscritos O que ele ganha lá do YouTube por mês Os invejosos dele que segura microfone em um ano não ganham É, por isso que morre de inveja dele Ai É, por isso que morrer de novo É, por isso que morrer de novo É, por isso que morrer de novo É, por isso que morrer de novo